Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa noite, boa noite, estamos aqui em primeira mão Apresentando o 4 em 1 da Z1000 Só o cano Acabamos de instalar aqui na moto Só pra gente fazer o videozinho, porque ele não vai ficar com escape Escape já é do Lucas, tá vendido Colocamos só pra fazer o vídeo, então Vamos ouvir o barulho com a flauta Dá pra tirar a flauta, Roberto, por favor Estamos abusando da moto dele Caralho, e aí, tem coragem, tio? Ficou alto, hein? Já manda fazer outro? Vou deixar o dono desse aqui a pé Lucas, Lucas, tá correndo o risco de ficar sem escape Caralho, é o que mais berra mesmo Então como vocês puderam ver aí, só que a flauta que vem junto com o escape Ela é removível, fácil de tirar Vamos agora ao barulho sem a frauta Escapava no ouvido Meu, ficou muito legal Caralho Caralho, é o escapamento mais alto que eu já fiz, mano Nem latiu, e aí, Bob? Qual a conclusão? Muito bom Nervoso, nervoso Caralho, tio Tia Maria Só mais um pouco, vamos deixar na marcha lenta, vai Só na marcha lenta Tá isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo Caralho Ficou muito bom Valeu, valeu Valeu